Por que que ao longo de séculos o Brasil ainda não foi capaz de construir uma equidade racial? Por que que ainda hoje nos noticiários, na cultura, na economia, ainda vemos essa desigualdade tirar a vida das pessoas? Meu nome é Emerson Matos, eu sou filósofo, roteirista, produtor cultural, executivo, criativo e CEO da Fractal Produções, e essas perguntas têm me guiado nos meus projetos de economia criativa, em diversas linguagens. Depois que eu assisti ao documentário Summer of Soul, que narra, conta o que foi o Festival de Cultura do Harlem que aconteceu paralelo ao Woodstock em 1969, eu pensei por que não fazer isso no Brasil? E me articulando com artistas e cantores e músicos, diretores de cinema e muitos outros produtores do Brasil, da África, da França e da América Latina, eu tenho feito uma costura para tentar criar este evento chamado BraFest. Através dele, acredito que vamos ser capazes de construir um marco temporal, um evento que fique na história do nosso país, como um festival, um dia em que nosso país voltou a sua atenção para a questão do antirracismo e do anticolonialismo. A música vai tocar o pensamento de milhares de pessoas, e a partir daí podemos começar um debate social, podemos continuar um debate social, através da economia criativa, que irá impactar as políticas públicas do nosso país. Meu nome é Emerson Matos, esse é o meu projeto, e eu desejo muito, 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 viabilizar isso, se tornou meu propósito de vida, e espero que esse fogo possa tocar um pouco o coração de vocês e a gente possa ter uma nova conversa sobre esse projeto. É algo muito bonito, e eu tenho muitos outros detalhes para ofertar sobre ele. Um abraço e até logo.